O programa Experiências gostaria de indicar o site Absolute Rio de Marisa Araújo, o doutor Luciano Negreiros, endocrinologista, orto-molecular, que trabalha com medicina estética e esportiva, o canal Portuguiando, onde Bia e André te ajudam a emigrar para Portugal. Fofa Fest, os melhores eventos, sob comando de Ilse Rangel, a Fofa, e a nova coleção da Laclava, sempre bonita e sensual. Aqui é a Arlete Salles, eu quero convidar vocês para assistirem Ninguém Dirá Que É Tarde Demais. É lindo o espetáculo dirigido por Amir Haddad, eu estou com o meu filho no palco, Alexandre Barbário, o meu neto que também escreveu o texto, Pedro Medina, e o grande ator Edwin Luiz. É um texto lindo, romântico, divertido, emocionante. Aguardo vocês, passem lá para a gente se conhecer pessoalmente. Olá, e aqui é Malu Macial, de volta com vocês para o programa Experiências. E hoje nós temos aqui um dos maiores atores do Brasil. Muito obrigada por sua presença, Edwin Luiz. Boa noite, boa noite. Como você está? Boa noite, querido. Tudo bom? Vamos fazer uma entrevista, né? Nossa, que maravilha. Bom te ver. E você está em cartaz agora com essa peça maravilhosa, uma peça emocionante. Conta um pouquinho para a gente sobre Ninguém Dirá Que É Tarde Demais. Pois é, essa peça é realmente linda. E com ela eu estou comemorando 50 anos de profissão. A Arlete também está comemorando, acho que 65, se não me engano, anos de profissão. E estamos muito felizes porque a peça, todo mundo passou pela experiência. O pano de fundo da peça é a pandemia, naquele começo que as pessoas ainda ficavam muito em casa, não saiu e conta a história de dois vizinhos de prédios diferentes, mas que as janelas se batem uma com a outra, né? Aqueles prédios que são juntinhos e um incomoda o outro sem saberem quem é a pessoa. E o destino coloca essas duas pessoas na primeira saída que eles dão, coloca eles, eles não se conhecem, não sabem o que é aquele vizinho. E aí desenvolve uma história muito bonita. Quer dizer, nunca é tarde demais para muitas coisas, né? Para muitas coisas na vida, não é verdade? Eu acho que nunca é tarde demais para nada. Para nada. Basta estar vivo, né? Eu vejo tanta gente de idade que faz faculdade aos 70 anos. Exatamente. Que vai praticar um esporte também com 70 anos. Eu já vi uma senhora que se atirou de paraquedas pela primeira vez com 75 anos. Quer dizer, não é tarde mesmo. Nunca é tarde demais. Enquanto a gente está aqui nesse planeta, a gente tem a obrigação de fazer tudo que deu. Eu não queria fazer, por exemplo, subir o Everest. Então, essa experiência eu não quero ter. Mas tem tanta coisa que a gente quer fazer ainda. E pode, porque basta estar vivo. É, justamente. E é disso que trata a peça. Que são duas pessoas que estão num momento muito complicado, que é o início da pandemia, com problemas pessoais. Eu moro com o meu filho, que eu fui obrigado a mudar para a casa dele, para a gente se cuidar, né? Um do outro. Num momento com muita dificuldade financeira. E o meu filho, na verdade, na vida real, é filho da Arlete. É muito bonito isso. É filho dela na vida real. Na vida real. E o neto, e ela mora num outro prédio, né? No mesmo andar que o meu. E o neto dela vem morar com ela porque, com a pandemia, ele teve voltado dos Estados Unidos, onde ele tinha um bolso de estudo. E esse neto, na vida real, é o neto da Arlete mesmo. Quer dizer, é uma família de atores que trabalham. E eu sou o intruso. Eu sou aquele que chegou depois. O convidado especial. Mas fui super abraçado, não na época, porque na época a gente não se abraçou. Os ensaios eram tenebrosos. É. Em ensaio a gente não chegava perto um do outro, não tinha afeto. Sabe, a turma gosta de abraçar, beijar. A gente está sempre junto, cada um no seu canto, ensaiando o texto. Por causa da pandemia, né? A gente pegou bem no começo. É, lógico. A gente usava máscara o tempo todo. A gente só tirava para ensaiar. E mesmo assim, algumas cenas a gente até fazia de máscara. Mas tudo passou. Posso falar? Será que tudo passou? Não sei. É. Por enquanto tudo passou. É, passou. Passou, mas eu acredito que ela está aí. A gente tem que tomar certo cuidado. Eu ainda tomo certos cuidados. Mas relembrar isso para o público é muito divertido. Era muito triste, muito cruel. Nós tivemos muitas mortes no Brasil. Mas relembrar como a gente vivia naquela época, que é recente, né? Dois anos e meio, não é? É. É muito engraçado. As pessoas riem quando a gente fala certas coisas da pandemia. Tem uma cena que a gente se encontra, eu e a Arlete, pela primeira vez, a gente se encontra no meio da rua, que os dois de máscara, aí eu vou dar uma água para ela beber, eu encho de álcool. Nossa. E as pessoas riem muito disso. Porque lembram, né? Não há quem não tenha passado. Foi uma experiência única para todos nós. Foi única. Foi única. É, verdade. E essa peça trata também sobre solidão. É. Ela trata esse assunto que é a solidão. É, duas pessoas que estão sozinhas. As pessoas de mais idade no Brasil, em alguns, vários países, só países de primeiro mundo que conseguem, o velho, o idoso, a pessoa de mais idade, ela tem como fazer coisas para aquela faixa etária. O Brasil é muito cruel nisso. O Brasil é muito triste. Tanto que a gente está levantando uma bandeira muito grande que até trabalho é difícil. Pois é. Nós não temos trabalho no audiovisual. Eu nunca fiz um audiovisual há muitos anos depois que eu me tornei uma pessoa de mais idade. Nós não estamos sendo usados pelo audiovisual. A gente faz teatro. Eu adoro fazer teatro, então para mim tudo bem. Mas é claro que você quer fazer um filme, quer fazer uma novela, uma minissérie. Não há convite. É tenebroso isso. Eu ouço muito isso dos meus amigos. A gente chama de etarismo, né? É. A questão da idade que é terrível. É terrível. Se a gente não se prepara durante a vida, não juntou algum dinheiro, não fez alguma coisa, alguns atores estão muito... está muito terrível para alguns atores. É verdade. Tanto que o Retiro dos Artistas fez agora a Festa Junina em prol da arrecadação, porque alguns dos artistas estão precisando. Mas tem muitos artistas que são maravilhosos e não querem ir para o Retiro porque têm uma vida independente, querem ser independentes e ninguém convida. E pessoas assim premiadas até fora do país e a gente vê. Mas enfim, isso é um assunto para uma outra entrevista. A gente tem que falar da nossa peça. Da nossa peça que está maravilhosa. Olha eu falando que já é nossa também. Já me sinto em casa. Já assisti quantas vezes? Já assisti duas vezes. Eu adoro essa peça. É uma peça emocionante. Mais uma vez. Eu recomendo. E está em Niterói por curtíssima temporada. A gente só faz mais um fim de semana, né? É. Mais um fim de semana. Só mais um final de semana. Mas de qualquer jeito, se perder, sempre tem o Rio de Janeiro, que a gente vai estrear logo, logo no Teatro dos Quatro, que é um teatro que todo mundo ama. No Shopping da Gávea. Tanto o público quanto os atores, a gente gosta muito do Teatro dos Quatro. A gente vai estrear dia 4 de agosto. Durante o mês de agosto, eles vão ficar em cartaz. Agosto e setembro. Agosto e setembro? Oh, que notícia maravilhosa. Dois meses no Teatro dos Quatro. Shopping da Gávea. É maravilhoso. Mas eu vou de motinho, porque eu sou uma pessoa que tem um pouco mais de idade, mas eu ando de motinho. Mas você é a prova de que a idade não atrapalha em nada. Por enquanto, não. Faço tudo. Que maravilha. E estamos aqui na sala Nelson Pereira dos Santos, em Niterói. Somente sexta-feira e sábado 20h30 e domingo às 19h30. Então, somente mais um final de semana. Só mais um, gente. Aproveita. Aproveita. Essa peça é muito emocionante. Realmente, eu recomendo. E, querido, um pouquinho aqui, falar um pouquinho da sua carreira. Eu tenho que te falar que eu... Nossa, quem que não assistiu? A Escrava Isaura, né? O Álvaro. Gente, que papel maravilhoso que despontou. E é engraçado que eu e a Lucélia, nós ficamos amigos até hoje. A gente já faz o quê? Foi em 76. Está fazendo muitos anos. 40 e pouco, por aí, né? E a gente ficou amigo. E há pouco tempo, antes da pandemia, eu e ela fomos convidados pela televisão portuguesa para fazer uma novela lá onde a gente fazia um casal. Que bacana. Eu vi nas redes sociais. Que legal. Maravilhosa. Foi uma experiência única. Porque a chance de morar um ano em Portugal é muito bom para um ator. Muito bom. Foi uma delícia. E de trabalhar de novo com a Lucélia, né? Foi ótimo. Reviver esse casal que deu certo. Ela é moleque, eu também sou meio moleque, então deu tudo certo. Mas parabéns por tantos anos de carreira. Uma carreira linda que você tem. 50 anos, né? É, você é um ator muito querido, muito respeitado. Uma carreira linda que você construiu. É, eu fiz tudo para acontecer isso. Eu fui muito... Eu tenho uma cabeça muito no lugar, sabe? Eu trilhei o meu próprio caminho. Eu fiz escolhas para estar justamente onde eu estou hoje. Que maravilha. Do jeito que eu estou. Você tem algum arrependimento? Ah, eu tenho vários. Tem? Ah, muitos. Eu acho engraçado com as pessoas. Eu faria tudo de novo. Não, eu tenho muitas coisas que eu fiz que não gostei de ter feito. Aturei certas coisas que não gostei de ter aturado. Muito. Tem muitos acertos. Mas também tem erros pelo caminho. E com esses erros a gente vai levando a vida. Vai aprendendo, né? O que é bom, o que é ruim. Quando a gente é jovem, a gente comete muito erro. E para mim, sobretudo que eu comecei com sucesso imediato, eu era um pouco, talvez, talvez, eu olho para trás, talvez eu fosse um pouco mais arrogante por insegurança, né? Claro, por insegurança. Eu era mais distante. Eu não gostava de assédio. Eu era meio esquisito, viu? Ah, eu acho que você é super simpático. Ainda mais eu admiti isso. Simpático, legal. Bondoso. Sempre fui. Mas, sabe, não chega perto de mim. Não vem, não. Ai, que delícia. E me conta, a gente falou de um erro, de um arrependimento. Agora, um acerto. Algo que você tem orgulho de ter feito na sua vida. Eu tenho dois grandes acertos na minha vida que me direcionaram. O primeiro grande acerto foi eu ter entrado para uma equipe de ginástica olímpica quando eu tinha 11 anos de idade. Nem foi uma escolha minha, foi dos meus pais me colocar num clube. E eu escolhi ginástica olímpica. Esse foi um grande acerto. Passei 10 anos e o esporte me deu várias coisas para o teatro. E a segunda grande escolha foi eu ter a coragem, ter tido a coragem de cursar uma escola de teatro. Quando na época, era em plena ditadura, quando na época era coisa de marginal, de louco, prostituta. Eu tive a coragem, dentro de uma classe média alta naquela época. Meu pai foi muito generoso, minha mãe muito bondosa. Deixaram prestar exame, mas eu dei muitas alegrias para eles. Porque eu ganhei alguns prêmios importantes onde eles tiveram presente. E foi muito emocionante ver meu pai e minha mãe com lágrimas nos olhos. Ai, que lindo. Aquele filho, né? O sucesso do filho. Eu tentando ver do lado deles. Nós fomos da Moca, um bairro muito popular lá em São Paulo, de famílias pobres, de famílias sem grandes poderes aquisitivos. E de repente, esse filho, no meio de uma família imensa. Meu pai teve 15 irmãos, então muitos sobrinhos. E só eu que escolhi essa profissão. E eu dei orgulho para a família inteira. Eu me sinto muito bem com isso. Que lindo isso. Me sinto muito bem de ter dado essa alegria para aqueles que me proporcionaram eu viver também essa alegria. Claro. De ter escolhido essa profissão. E você quebrou um tabu, né? Quebrei? Quebrou. Da família? É, da família de toda uma geração, né? Você enfrentou, mostrou que isso era um preconceito e que... É, é. E que... Eu estava aqui pensando no começo da minha carreira e eu, com tanta dúvida, tanta dúvida, eu falava, será que eu vou conseguir me sustentar quando não tiver mais meu pai, minha mãe? Eu vou me sustentar. E deu certo. Ah, que maravilha. Deu certo. Três anos de escola, três anos de teatro em São Paulo, já vim fazer novela. Aí juntou a novela. Os comerciais que eu fazia, eu fazia muito comercial. E mais o teatro, eu fiquei com... Eu comprei um apartamento em um ano. Nossa, que maravilha. Hoje não daria. É, hoje está mais difícil. E no Leblon. No Leblon. Comprei um apartamento no Leblon com um ano, um ano de Rio de Janeiro com o que eu ganhava na publicidade, na novela, mas o teatro fazia junto. Eu comprei um apartamento. Olha, olha... Uma carreira de sucesso. Foi muito bom para mim. Parabéns. Não sei, a gente sempre acha que pode ter coisas melhores, não melhores, a gente poderia fazer mais alguma coisa. Essa coisa do audiovisual, eu tenho uma coisa aqui dentro de mim que eu precisava trabalhar melhor porque eu fico muito magoado. Eu estou muito magoado. Mas não é só você, é toda a classe artística, viu? Todos nós. Eu acho que as pessoas devem olhar com mais carinho para nós todos. A gente deu tanto pela profissão, deu tanta alegria para esse país, né? E eles olham para a gente com muito desdém, eu acho. É, eu entendo você. No meu programa, eu tenho uma exigência, no mínimo 20 anos de carreira. Porque eu tenho preferência por pessoas que já tenham mais experiência. A gente tem mais histórias para contar, né? Exatamente. Não que a gente não tivesse, com 20 e tantos anos, quando eu comecei, eu já tinha uma história. Tinha sido atleta, campeão brasileiro de ginástica olímpica, sabe? Já tinha uma formação boa no esporte. E eu tinha muitas histórias já, mas é claro que hoje eu tenho esse... Muito mais. Se deixar, eu fico falando com você até amanhã. Ai, a gente vai adorar. Mas é melhor chamar um companheiro meu para sentar aqui e falar com vocês, né? A gente vai chamar aqui o autor da peça, Pedro Medina. É o Pedro Medina, que é o autor da peça e faz o neto da Arlete, sendo, na vida real, o neto dela mesmo. Ah, que maravilha. É bonito ver essa família junto. É muito bonito. Então, daqui a pouco a gente volta com o Pedro Medina. Muito obrigada, Edwin Luizzi. Obrigada, querido. Olá, pessoal. E aqui estamos nós novamente, dessa vez, com Pedro Medina, o autor dessa peça. Ninguém dirá que é tarde demais. Bem-vindo, Pedro Medina. Obrigado, agradeço a você, Malu, agradeço ao canal, todos que estão assistindo. Obrigada, querido. Me fala um pouquinho sobre a autoria dessa peça. No que você se baseou? Eu sei que foi na pandemia, mas no que mais você se baseou para escrever essa história tão bonita e tão tocante? Eu tinha um projeto de ir para os palcos com a minha avó, né? Tendo uma avó como a Marlete Salles e sendo ator, você vai querer ter ela como colega de ser em algum momento da sua vida, né? E aí eu fui falar com a Rosa Dalney, que é uma das produtoras da peça, e ela já tinha um projeto, já baseado até numa canção dos Los Hermanos, que tem esse trecho que é o Ninguém dirá que é tarde demais. E aí eles me perguntaram, quer juntar a sua ideia com a nossa? Falei, vamos juntar então, vamos fazer. E aí eles já tinham uma premissa, e quando surgiu essa oportunidade de eu escrever a peça, a gente estava em plena pandemia, né? Então foi uma questão até que a gente discutiu bastante, e aí a gente fala ou não fala da pandemia? Porque a pandemia teve várias fases, né? Teve. Teve aquele primeiro momento que a gente achou que ia passar, depois tem aquele momento de fechamento mesmo, que tudo era uma ameaça, depois tem fases tristes e tal, mas eu escrevi a peça em 2020, no meio de 2020, então ainda tinha aquela coisa assim, daqui a dois meses vai passar. Só que a gente foi vendo que era uma coisa que tinha afetado o mundo inteiro, né? Então não é uma coisa tipo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, é uma coisa que não pode passar batido, né? Eu falei, não, vamos botar essas personagens, essas histórias passando nesse contexto. Mas a pandemia, ela é exatamente como eu falei, ela é um contexto na história. Na verdade, o que você vai ver são as relações dessas personagens com seus familiares e como eles são permeados, né? Por esse contexto, por esse momento difícil. não é um contexto, mas tudo de maneira leve, com humor, né? Não é uma peça que as pessoas vão ficar... Não, não vão. Você não vai ficar entediado. Não vai. E você aborda solidão de uma maneira romântica. É. Você aborda solidão de uma maneira bem legal. Eu achei interessante porque, você vê, nós não nascemos para ficar sozinhos, né? Ninguém é feliz sozinho. Sim. E você bota duas pessoas que são felizes sozinhas, porque eles acham que eram felizes sozinhas, até eles se encontrarem, não é isso? É. Eu tive também duas referências cinematográficas para escrever a peça. Eu sempre pesquisando para dar munição para a gente escrever, né? Dois filmes. Um filme argentino chamado Medianeiras, que não vou falar porque eu quase dei um spoiler aqui, mas agora o público vai ter que viver, vai ficar curioso. Assiste o filme e depois vem ver a peça. E um outro filme chamado Tokyo Monogatari, que é Era Uma Vez em Tóquio, do Yasujiro Oso. E é um dos filmes mais lindos, aquelas listas de filmes, né? E é uma história sobre essa solidão de um casal na terceira idade. E ele é todo delicado, assim, eu achei aquilo tão bonito. E porque eu tenho meus 30 e poucos anos, entendeu? Então, como é que eu vou escrever sobre dois personagens septuagenários, né? Mas você conseguiu. Consegui, consegui. Eu consegui porque eu consegui colocar da minha parte, já, a minha perspectiva sobre a passagem do tempo. Então, o autor tem que ter essa sinceridade de conseguir se colocar ali na boca das personagens, mas, ao mesmo tempo, também buscando um universo referencial que me desse munição para poder falar na terceira idade. Entendi. E aí é isso, essa solidão, esses personagens que chegam no momento da vida que as pessoas já estão vivendo. Você tem o Felipe, na peça, que vai morar com o filho. E você tem a Luísa, que recebe o neto, o Márcio, para morar com ela. Então, são duas pessoas idosas que já estão no momento da vida, que os parentes estão vivendo já ali, o cotidiano, seja trabalhando, seja estudando. E essas duas pessoas idosas, aposentadas, lidando com essas pessoas que têm compromissos na vida, né? Então, realmente, é esse lugar de uma solidão, de uma solitude, né? De uma reflexão. É, mas a peça é muito bonita, muito delicada, e eu sugiro que você venha assistir. Você não vai se arrepender. Venha, 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 venha. E está em Niterói somente mais um final de semana, né? Isso. Aqui na Sala Nelson Pereira dos Santos, e depois vai para o Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, onde vai ficar durante o mês de agosto e setembro. Dois meses lá. Que maravilha, então... Vai ser ótimo. Você não pode perder. Não pode. Não pode. É isso, Pedro? Isso, venha. Venha assistir o Pedro. O texto do Pedro, e venha ver o Pedro no palco. Isso, perfeito. Muito obrigada, Pedro, pela participação do programa Experiências. Eu que agradeço. Pessoal, e agora eu tenho aqui outra pessoa que está no elenco dessa peça maravilhosa, Ninguém Dirá Que É Tarde Demais, que é o filho da Arlete Salles na vida real. É o Alexandre Barbalho. Bem-vindo, querido. Oi, Malu. Tudo bem? Fala um pouquinho de como é que é trabalhar com a sua mãe e com o seu filho nessa peça? Ah, era um desejo. Não tinha projeto nenhum, mas era um desejo de a gente, algum dia, algum momento das nossas vidas, a gente trabalhar juntos, já que o ofício passou pelo sangue, não sei. Um ofício incomum da família. Incomum da família. Agora, aquela dificuldade de você... Mamãe sempre muito ocupada com o trabalho, a televisão sempre absorveu muito ela. Mas a grande dificuldade era você achar um texto que coubesse três gerações e que resultasse numa coisa legal. Também não é fazer assim, tem que ser os três. Às vezes não surge, né? Então, acho que a coisa... Acho que quando sabe, vai tudo se encaixando. E quando a gente viu... O Pedro foi muito feliz na confecção, no urdimento do texto. Também acho. É, quando ele deu já o primeiro tratamento que ele me mostrou, eu falei, nossa, acho que tem um peção aí. E eu falei, eu acho que eu entendo alguma coisa desse assunto. Acho que você escreveu uma peça muito legal. E aí, as coisas todas deram certo. Que maravilha. Por isso que vocês estão fazendo tanto sucesso, né? Sim, e eu acho que a grande... Bem, tem primeiro esse chamariz de ter uma família em cena, né? O Edwin, a gente adotou ele, né? Que era necessário. Mas tem esse chamariz de ter primeiro um nome nacional, que é da mamãe, da Alete Salles. E aí tem um neto e tem um filho. E tem esse chamariz. E eu acho que a outra coisa também é a contemporaneidade da peça. A peça, ela tem esse pano de fundo da pandemia. E é uma coisa que está muito recente, muito próxima da gente. É. E eu acho que a maneira com que a gente tratou do assunto, ela chega muito, ela toca muito as pessoas. Toca. Ela conversa muito bem com o público. Todo mundo se identifica, né? Todo mundo se identifica com esses dois lares e com os conflitos que vão surgindo, porque... Claro, foi um momento, acho que, de maior estresse nosso, né? E de pânico mesmo, né? Em algum momento, meu primeiro momento, pânico. É. E depois a poeira foi baixando, mas ao mesmo tempo a gente lidando com a virose que era letal, né? Que estava dizimando pessoas, levando pessoas queridas, amigos e parentes. E ao mesmo tempo, quer dizer, e a peça é uma peça que trata de amor, né? De afeto. De amor, de afeto. Pois é. Eu acho que ela aborda... Então, eu acho que ela foi muito bem dosada. Foi, foi. Aborda tudo de um jeito delicado, né? Sim. É uma história ótima. Tem um pouco de humor também, né? É. É uma peça gostosa. Deve ser uma delícia de fazer, né? Ela é muito legal de fazer, ela exige uma... como o teatro, de um modo geral, uma entrega dos atores, né? Enfim, de... a honestidade máxima possível de você ter com esses personagens que estão sendo feitos, né? Uma sinceridade de sentimentos, né? Não falsear, né? E uma direção que a gente tem que enaltecer, que é a direção do grande mestre Amiradade. Amiradade, Amiradade. Eu acho que a Mi pegou esse texto do Pedro e ele fez, assim, um poema. É verdade. A maneira com que ele decupou, com que ele desmembrou, você vê toda a trilha da peça, ela meio que te envolve, te embala, que a Amiria é mestre nessa coisa de... na coisa... Além do ator, né, em si, né? A parte de interpretação, que ele é... ele é mestre nesse negócio. É... a música, ela é muito bem colocada na peça, né? Então, acho que ela faz a embalagem da peça. E a peça, você vê, ela é um cenário despojado, cenário do Zé Dias, que também é outro fera, né? Outro, enfim, professor premiado. Zé Dias, a luz do Aurélio de Simone. Quando eu vi, assim, a equipe, eu falei, caramba, isso aí tá ficando bom demais! E a gente ensaiou num período mais brabo, né? A gente se testava toda semana. Nossa! De máscara, né? Antes de ensaios, tinha uma enfermeira, ela dava o resultado logo depois, aí a gente ensaiava. Gente! E estreamos no Rio também, com um terço da casa, porque os teatros estavam começando a abrir, mas ainda não tava totalmente liberado, e assim foi. Então, a gente tava falando de uma coisa que tava acontecendo ali, do lado de fora tinha uma fila, a gente saiu no Planetário da Gávea, do lado de fora tinha uma fila de gente pra vacinar, né? Que a vacinação era ali. A gente tava tratando de um assunto que tava acontecendo ali, que tava vivo, né? E agora que a gente já tem uma perspectiva, né, do tempo, eu acho que ela tem, ela toca, ela ainda tá presente, o tema, muito presente, porque a Mir falou, essa peça é relação e espaço. É. Com certeza. É relação e espaço, essas pessoas, quer dizer, estão convivendo muito, muitos casamentos acabaram nessa época. Durante a pandemia, foi. Muita gente se encontrou, muita gente se desencontrou. Se desencontrou. Porque, de repente, eu tive que ficar mais próximo de você, né? Eventualmente você tinha teu trabalho, eu tinha o meu, e a pandemia nos obrigou a gente se olhar mais. E nesse se olhar mais, pode ser bom, pode não ser bom. Ou ruim. Então, eu acho que a peça é isso. A peça é muito isso. É verdade. E eu acho a peça leve, bacana. É um romance. Sim. Um romance lindo. Um romance puro, né? Sim, sim. Eu acho. Sim, improvável. Improvável. E que acontece, a gente sabe que acontece. Mesmo diante de uma situação antagônica, uma situação atípica. Então, acho que, nossa, a gente foi, assim, abençoado pelo Amir. E é isso. Fizemos uma temporada curta lá no Rio, porque a gente não tinha ideia do que viria depois. Do que ia ser, né? E a gente não conseguiu pauta. Aí tivemos que parar. Depois retomamos um ano depois e fomos para São Paulo. Pegamos um outro tempo atípico também, que foi o momento da eleição. Pegamos primeiro e segundo turno. Mas, enfim, foi legal. E agora estamos retomando. Eu acho que a gente vai fechar no Rio, na Zona Sul. Primeiro aqui em Niterói, que era um compromisso que a gente tinha, que a gente teve que adiar por conta do joelho da mamãe. E aí tivemos que adiar. Mas já estamos fazendo e acho que a gente vai concluir bem na Zona Sul do Rio de Janeiro. E em breve, no Shopping da Gávea, em breve. No Shopping da Gávea, dia de agosto e setembro. Agosto e setembro. Olha, não é por nada não. Eu sou suspeito, mas é bom teatro, hein? Gente, eu recomendo. Eu já assisti duas vezes e vou assistir de novo. A peça é maravilhosa. E ele arrebenta no palco. Todos eles arrebentam no palco. Obrigada. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Alexandre Barbalho, um prazer tê-lo aqui. Prazer para mim. Obrigada, pessoal, por sempre prestigiar o programa Experiência. Toda quarta-feira, às 19h, pelo YouTube. E toda quinta-feira, pelo canal 6 da NET, TVC Rio. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Um beijo e Legendas por Quintena Coelho Um beijo e Legendas por Quintena Coelho